Ah, mas vamos lá também, né, pessoal, a Beatriz falar que ela não é egoísta, beleza, ela até pode não ser egoísta, mas ela teve atitudes egoístas, tá, e ela não admite uma, pô, aí também é demais, né, uma pessoa dessa que não consegue ter a capacidade de entender que teve momentos que errou e admitir ali, pô, aí é complicado, o Davi colocou que ela é egoísta, ela não aceita isso, deixa o like, se inscreva no canal, a gente vai ver mais esse momento aqui da treta dos dois, vamos lá então. Exatamente, é um jogo de comprometimento, você tem que aceitar, você não quer aceitar, a paga eu te dei, quando você pega a plaquinha, não sou obrigado a aceitar, quando você pega a plaquinha e fala de mim, eu, falou de mim, vai me ouvir falar, você é meu amigo, meu inimigo, eu me comprometi falando de você, acabou a conversa, então pronto, então pronto, tá tudo certo, só que você não quer aceitar, que eu peguei a paga e botei em você, porque eu não sou egoísta, então pronto, é só defesa, mas é só defesa, não, eu fui me defender só, eu também, eu tô me defendendo também. Ele se defendeu, mas pediu desculpas, né, pra você que não lembra, o Davi, ele pegou lá três limões e só tinha isso e, ou seja, ele pegou quase todos pra ele, porque acho que vinha quatro, cinco, sei lá, pegou três, guardou, enfim, acontece que a Anny foi lá, cobrou ele sobre essa situação e tudo mais, ele deu ali os argumentos, os motivos, os motivos dele, mas assim, ele pediu desculpas, sabe, ele reconheceu que, pô, beleza, errei, pega lá de volta, volta, tá tudo certo, enfim, e vida que segue. O lance é que, tipo assim, a Beatriz podia rebater, ela podia se contra-argumentar ali o fato dele ter falado que ela era egoísta, só que assim, pô, admite pelo menos que foi, que só pensou nela em algumas situações que ele pontuou, como a da Raquel, por exemplo, como o lance da comida que ela só pensou nela, por exemplo, também, ela não admite, é como se nada do que ela fizesse fosse errado, como se ela não errasse, e aí quando ela erra descaradamente, que não tem como ela falar que não errou, aí ela admite, não, desculpa, errei, tá, mas bem raro, e ela não pontuou nada dessas coisas, né, então assim, aí ela quer editar o que o cara vai botar de plaquinha nela e, pô, cara, pelo amor de Deus, aí já é demais também, né, ah, é difícil, difícil aguentar, até o próximo vídeo.